Comando Unidade de Patrulhamento Fronteiras, reforça segurança para Comando Polícia, Município, Tolo e a Fronteira, durante o oranfinado. Comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira, Superintendente Euclides Belo, confirma. Unidade de Patrulhamento Fronteira, Simona Tarefas, Rússia, Comando Geral, Penitelli. Rodifor apoio segurança para Comando Município, Tolo e a Fronteira, durante o período oranfinado. Também durante o oranfinado, Simona Tarefas, Rússia, Ato Consumo Alcohol e Estrada Público, na Uia Cemitério Larang, o enjira a cumprir com a polícia, Simona Tarefas, Rússia, Rússia, e a Região Especial Euclides. Então, Rússia, o Tarefas de Patrulhamento Fronteira, São Paulo e Estrada Público. o cidadão de todos, devemos fazer um cemiteiro, um cemiteiro, um cemiteiro, um cemiteiro, um cemiteiro, um cemiteiro, um cemiteiro e um cemiteiro. O PNTL é processo, captura, processo, todo o procedimento legal. Comandante município Bobonaro, Superintendente Antoninho Mauluta argumenta. Comando a operação preparou na plano operação no distribuí-o na Baixquadra Cira, rodegarante a situação racmática e alorom finado. Nós temos a diretiva do PNB-Rossi, o comando geral do Ratum, e o comando da Polícia Municipal orientou na Bahia a operação, a operação preparou o plano de segurança para distribuir a Bahia a Escola de Rototo. Começou a ser que está distribuindo a Bahia a Escola de Rototo, para a Bahia a Escola de Rototo preparar, não mostra a segurança da Bahia a Lourdes Finiados. Começou a ser que está ralando para distribuir o plano de Rototo para a Escola de Rototo. Unidade de Patrulhamento Fronteira, o comando do município Cira, se açae volume, controle e alinha fronteira, onde evita movimentos ilegais, não mercadorias ilegais durante o Lourdes Finiados. Zuvinalda Silva, Bar Ertatele.